Então, dando continuidade agora, vamos falar da quebra operacional. E olha, eu queria dizer o seguinte, em todos os meus painéis tiveram presente a mulher. Começou de manhã com a Karina, no painel anterior tivemos a Rosiane, vamos ter agora a Mônica, já peço para você, Mônica, subir aqui ao palco com a gente. A Mônica é do supermercado Sonda, muito prazer em te receber aqui. Foi a nossa coordenadora, quem sabe seguir um caminho para a diretora, mais para frente, olha aí. Queria chamar o Paulo Barros, que é da rede supermercado Serra Azul. E nós também temos mais um colega, que é o Sérgio, da CSD, ele está online, não é isso? Vamos chamá-los? Ô Sérgio, tudo bem? Onde você está, Sérgio? Fê Márcio, boa tarde a todos, eu estou aqui em Maringá. Pô, Maringá, está pertinho, olha, alguém agora há pouco falou que inaugurou uma loja aí, viu? Entendeu? Isso. Mas vamos lá, quer dizer que o mercado é extremamente concorrente, então a gente precisa melhorar a nossa eficiência, né? E acho que uma das oportunidades que nós temos é exatamente essa. Deixa eu pedir para colocar os meus slides aqui, para a gente, então, dar início à nossa discussão. Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente frisar, que nós vamos falar da nossa eficiência operacional novamente. Aliás, hoje nós falamos muito sobre isso. E quando nós falamos de eficiência, nós nos motivamos ainda mais. E agora nós vamos entrar numa parte onde nós temos a nossa maior oportunidade de aumentar a nossa eficiência, que é na quebra operacional. E eu vou colocar de novo a nossa árvore, onde a gente tem uma visão completa de onde estão as nossas oportunidades. E como nós falamos, vamos chegar aqui ao final do dia, tratando, vamos dizer assim, de uma das maiores oportunidades que nós temos, que é melhorar a eficiência da quebra operacional. Já falamos dos desvios operacionais, já falamos também dos administrativos. Então, eu ia pedir aqui, Mônica, para você iniciar essa primeira abordagem falando dessa primeira linha, gostaria que você falasse da quebra operacional, dessas diferenças das causas que eu estou falando da validade vencida, aí você vai falar o que é validade vencida, o que é produtos avariados, o que é impróprio para consumo, danos de equipamento e outros. Quer dizer, uma rápida passada, porque hoje o nosso tempo está bem corrido. Depois eu vou pedir para o Sérgio, que está lá em Maringá e nos ouvindo, entrar um pouquinho, Sérgio, mais detidamente na validade vencida. E aí eu vou te ajudar um pouco a te falar das novidades. Vou pedir depois para o Paulo aprofundar um pouquinho nos produtos avariados e impróprio para consumo. Aí depois eu volto para você, Mônica, para fechar os danos de equipamento e o que nós chamamos muitas vezes de outro, que a gente acaba não encontrando uma classificação. Então, passo para você fazer essa conceituação e aí a gente iniciar depois lá com o Sérgio. Vai. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo um pouco mais do conhecimento que a gente tem aí ao longo dos anos, com a prevenção de perdas e agora mais com a eficiência operacional nas lojas, levando esse novo conceito para dentro das nossas lojas, com os nossos colaboradores. Chegar na loja a partir de amanhã, já com esse novo conceito, é gratificante. A gente dividir uma nova oportunidade para a gente reduzir as nossas perdas operacionais. Então, vamos lá, Márcio. Vamos discorrer um pouquinho sobre a quebra operacional. Quando a gente fala de quebra operacional, ela envolve todos os colaboradores desde quando a gente fala de um pedido de compra, um pedido assertivo e também não assertivo. Porque quando ele não tem uma venda esperada, a gente volta para essa quebra operacional. Para onde foi esse produto se ele não vendeu? Ou ele venceu, ou a gente teve que jogar fora. Então, a gente tem um leque de oportunidades, falando da eficiência operacional nas lojas, que quando a gente traz isso, a gente não pode deixar de falar sobre a orientação, treinamento, que foi muito falado ontem aqui com o painel de pessoas, desculpe, de pessoas. e hoje a gente traz bastante indicadores para a gente fechar a nossa tarde hoje. Só que indicador sem uma ação, Márcio e pessoal, esse indicador ele não é nada. A gente precisa ter uma ação. Porque se a gente não tiver uma ação efetiva em cima de uma verificação de um produto, desde ele estar armazenado no meu depósito, no meu CD, ou inclusive ali na minha gôndola, a própria Vanessa, que passou agora há pouco por aqui com uma tecnologia nova, ela também falou sobre isso. Então a gente precisa ter uma efetividade em cima da pessoa, um treinamento efetivo com ela, para que essa pessoa tenha aderência também a esse processo. Porque o produto, se ele não vender, ele vai virar uma perda. Ele vai para a linha da perda do nosso DRE. A gente compra a mercadoria no nosso supermercado para vender. Aí entra uma outra linha de raciocínio também, que eu queria deixar um insight agora, a linha também dos nossos fornecedores. Pedir aí uma atenção muito especial na hora da gente estar criando um produto. Eu sei que tem toda uma íntegra, tem toda uma estratégia para estar divulgando, para estar produzindo, fabricando um novo produto, mas dependendo da situação, um cenário novo, esse produto vai parar na nossa prateleira e aí não tem área comercial que vai conseguir mexer numa rebaixa, não vai conseguir mexer num melhor preço atrativo ou ter uma atratividade. Porque o produto parado na gôndola, ele vai virar perda. Uma troca hoje nem muito a gente consegue ter uma troca desse produto. Porque o fornecedor também não fabrica um produto para ele fazer uma troca, ele também quer ter a rentabilidade dele. Então, quando a gente fala de produto vencido, Márcio, é muito complicado porque hoje tem uma estratégia muito grande por trás disso com relação, vamos dizer assim, até as más pessoas. Porque hoje a tecnologia que a gente encontra no mercado, ela nos ajuda a gente mapear um produto quando a gente recebe ele, entrando com a data de validade, mas nem todas as empresas estão preparadas para ter essa plataforma num recebimento para entrar com a data de validade. Muitas vezes não tem nenhuma estrutura adequada para estar iniciando com essa tecnologia. E a gente vem com as nossas planilhas, as nossas planilhas em Excel, a gente vem com a nossa brigada de validade com os colaboradores e aí de novo a gente traz a palavra aderência, porque se o colaborador que a gente pode tratar até a nível interno ou até um colaborador externo que é o nosso promotor de vendas, se ele não tiver aderência, ele não vai tirar aquele produto vencido, ele não vai fazer o PVPS na nossa gôndola. E aí isso é o tal do treinamento, a aderência pura junto com as pessoas e aí a gente trata dessa forma os produtos com a validade vencida, Márcio. Queria falar agora, vou lá para Maringá agora, olha aqui, como a tecnologia nos ajuda, né? Sérgio, nós, quer dizer, quando nós olhamos a quebra operacional, nós estamos falando não só da validade vencida, nós estamos falando dos produtos avariados, impróprio para venda, né? Então, está certo que hoje, talvez uma das maiores oportunidades, nós encontramos nos produtos com validade vencida. eu queria ouvir você um pouquinho depois, acho que um pouco mais adiante, eu queria complementar para mostrar aí para você e para todos nós aqui que está nos ouvindo também, a pauta que a Abra está trazendo em relação aos produtos com validade vencida. E diria também, não só, e aí nós vamos com certeza se utilizar também da tecnologia da GS1 que é o código 2D. eu deixaria você agora para você nos ajudar um pouco nessa pauta aí. Ok, Márcio, é um prazer estar aqui podendo participar desse evento, mesmo distante. Também parabenizar por essa mudança de mindset, eu acho que a gente que já está há algum tempo nesse negócio como prevenção de perdas, operações, defendia já com bastante veemência a mudança de mindset, o termo perda ele é até certo ponto pejorativo ou negativo e a gente já falava alguma coisa de gerador de lucro, de resultado e acho que agora a eficiência operacional é um termo que se adequa, se encaixa melhor ao trabalho que é feito e uma eficiência com eficácia para atingimento de resultado. A gente procurar fazer melhor ainda os nossos processos, mas no final do dia entregar o resultado. Então, acho que isso é muito importante e parabéns mais uma vez ao time Abras por essa iniciativa. Quando a gente fala, Márcio, sobre validade, é um problema que eu falava muito já, acho que já participei de algumas reuniões na Abras, que é um problema mundial que a gente tem aí no varejo brasileiro, não só no varejo alimentar, mas em todos os outros e que precisava de fato uma evolução em relação a isso. Já foi falado muito aqui nos outros painéis sobre a causa raiz do problema. Por que que um produto vence, chega a vencer? Acho que essa pergunta precisa ser feita antes mesmo de tomar alguma ação para frente. Mas isso é algo inerente do nosso negócio. Não tem como. Se a gente é previsto uma perda no nosso negócio. A gente não perde, a perda é muito baixa, precisa se indagar se de fato a gente não perdeu venda. A Mônica falou aí sobre assertividade de pedido, é muito importante para que a gente não perca muito, mas também se pedir de menos, a gente pode ter um impacto na venda por perder venda e esse é o nosso principal negócio. Então, ter assertividade é importante e entendendo que isso faz parte do varejo, como que a gente trata isso da melhor forma possível para que esses produtos que estariam vencendo eles sejam em parte o mínimo possível na perda ou na margem da companhia. Já existem tecnologias que nos ajudam a identificar, a mapear esses produtos, então era algo que a gente já defendia, a gente já conseguiu implementar aqui na nossa empresa uma ferramenta que nos ajuda que nos auxilia no mapeamento na identificação prévia com bastante antecedência da probabilidade de vencimento do produto com base na performance de venda, então a gente já consegue identificar isso, mas ainda tem um ponto que eu acho que pode melhorar esse processo alguns pontos, mas esse você já antecipou, que é a evolução do código de barras para um QR Code onde a gente pode monitorar os lotes dos produtos e da baixa, controlar os estoques por lote e aí a gente consegue identificar de fato os produtos que deram baixa no estoque, seja pela venda ou por transferência ou pela própria perda e fica mais fácil encontrar e saber se o produto que está por vencer de fato ele ainda está no estoque da loja, da unidade. e aí não diferente de tudo que já foi dito até agora apesar de toda a tecnologia ainda está por trás das pessoas então a gente ainda percebe que precisamos evoluir bastante na disciplina na execução do processo na eficiência operacional nos nossos processos para que a gente possa identificar esses produtos já existe uma novidade para a maioria dos varejistas a tratativa com etiquetas diferentes e pontos de vendas diferentes para esses produtos com data curta isso inclusive atendendo a legislação de Procon para que seja bem identificado os produtos que estão por vencimento separado daqueles que estão com data boa e consequência com preços diferentes mas é muito importante a disciplina na execução do processo então a gente às vezes depara com muitas situações do colaborador por lá a informação que o sistema pede e aí a gente fica se perguntando se é falta de informação motivação treinamento e o que mais a gente precisa se preocupar com os nossos colaboradores para que eles executem tenho disciplina na execução do processo acho que execução é uma palavra chave não só para controles e perdas eficiência operacional ou qualquer outro processo que a gente vem implementar qualquer negócio de qualquer segmento tem que ter disciplina na execução dos processos então acho que perdas validade a ineficiência operacional por validade ela já avançou bastante mas eu acredito que com um pouco mais de evolução tecnológica principalmente nessa questão aí do código constar dentro do QR Code o lote da mercadoria isso vai ser um passo assim bem importante para que a gente consiga efetivamente controlar tudo aquilo que entra e o que você em perdpris o que o o o o o o o o o Obrigado.